Essa é uma recomendação da Polícia Civil do Amazonas para os brincantes do carnaval na floresta que vai acontecer nesse próximo final de semana. Aqui no sambódromo os últimos preparativos estão sendo feitos e logo logo essa grade, essas correntes serão retiradas e as escolas de samba passarão aqui pela avenida. O que se espera é que todas as arquibancadas estejam lotadas e é por esse motivo, por conta do fluxo de pessoas que a Polícia Civil está recomendando que as pessoas tomem cuidado com seus pertences. Segundo a polícia, as pessoas precisam ter atenção ao seu redor, pois os infratores nunca agem só. Eles sempre estão em grupo para executar os roubos e furtos. Existem algumas medidas que a pessoa pode tomar para evitar. Uma delas é a pessoa utilizar sempre uma pochete interna, onde vai estar guardado ali o seu celular, porque o ladrão não vai ter como puxar aquele celular de dentro de uma pochete que esteja interna. Mas se estiver no seu bolso, você pode perder esse celular. A outra maneira de evitar é não usar o celular para fazer selfies e fotos sem controlar essa ação. Você deve fazer isso e logo já guardar o seu celular, porque é nesse momento também que alguns passam e tomam o celular e saem correndo. E para alcançar essa pessoa em uma multidão fica muito difícil. Caso a pessoa seja vítima de algum roubo ou furto em festa de carnaval, a vítima deve procurar imediatamente uma guarnição da Polícia Militar mais próxima e comunicar o ocorrido. As denúncias também podem ser feitas pela unidade da Polícia Civil mais próxima do local do fato.